Mulher perde seu filho, mas em seu casamento ficou chocada ao vê-lo. Confira essa história agora, no Jet of News. Mas antes de começar a notícia pessoal, eu peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal. Além de nos ajudar, vocês vão receber todo o nosso conteúdo e ficar por dentro das notícias que acontecem no Brasil e no mundo. Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado. Então, vamos para a notícia? Muitas mulheres sonham com o dia do seu casamento e é um momento especial e maravilhoso. Mas o dessa noiva foi além das expectativas. Becky Turner preparou toda a cerimônia com cuidado para que fosse especial. Mas ela teve uma surpresa quando viu um rapaz que seria seu padrinho. A noiva caiu em lágrimas junto com todos os convidados. O motivo da emoção é porque aquele rapaz era Jacob, de 21 anos, que nasceu com uma doença congênita no coração e recebeu seu primeiro transplante quando tinha somente 2 anos de idade. Após sofrer um ataque cardíaco em 2015, foi novamente para a fila de órgãos e recebeu o coração de seu filho, Tristan. A noiva e Jacob já haviam conversado algumas vezes, mas nunca tinham se encontrado pessoalmente. Becky ouviu o coração de seu filho batendo mais uma vez e foi como se ela estivesse vendo seu próprio filho. Becky disse ter sido uma das surpresas mais incríveis que recebeu e que seu filho teve uma linda atitude sendo um doador. Ela recebeu um buquê com as fotos de seu filho e em um dos assentos havia uma placa que dizia Estou no céu para o seu casamento, então, o que devo fazer? Eu vou descer a terra para passar esse momento com você. Então me guarde um assento, apenas uma cadeira vazia. Você pode até não me ver, mas eu estarei lá. Tudo isso que foi feito era para mostrar que seu filho estava presente espiritualmente. O ato de ser um doador é lindo, mostra que podemos salvar a vida de outras pessoas, assim como Tristan fez. O que achou desse casamento? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho